A Individual Games agora tem uma assinatura semelhante ao Xbox Game Pass, mas válida também para o Playstation. Lá você contém um catálogo de mais de 100 jogos, podendo pegar esses jogos e trocar quando quiser. Os links da loja estão na descrição e o WhatsApp da loja também, caso você queira tirar mais dúvidas. Fala aí galera, beleza? Eu sou o Radicastro e eu com mais um vídeo. Esses dias eu estava pensando mais um pouco sobre o The Elder Scrolls VI, que foi anunciado num pequeno teaser. E eu fiquei pensando o que eu gostaria de ver nesse jogo, o que será que seria melhor e uma experiência muito melhor do que o que eu tive com Skyrim, por exemplo, e Oblivion, que poderia ser entregue em The Elder Scrolls VI. Então eu bolei aqui uma lista de coisas que eu gostaria de ver no próximo jogo da Bethesda, a gente não sabe quando vai ter data de lançamento dele. Provavelmente eu acho que ele vai sair lá para 2022, o que me leva aqui também que vai ser lançado só lá para a próxima geração. Mas ainda ser um jogo que vira e mexe eu lembro dele, porque Skyrim é um jogo que frequentemente eu penso nele, frequentemente me dá vontade de voltar a jogar, às vezes até volto a jogar. Instalo uma cacetada de mods até o jogo simplesmente fechar e dar erro. E The Elder Scrolls VI aí, eu estou apreensivo por ele e eu queria muito ter mais informações sobre eles, coisa que eu acho que a gente não vai ter tão cedo. Mas eu bolei aqui essa lista para falar das coisas que podem ser implementadas e provavelmente eu quero ver lá em The Elder Scrolls VI. A primeira coisa que peca muito Skyrim é a batalha, cara. A batalha dele é muito simples e bem fraquinha por sinal, basicamente você só clica, clica e defende, você não tem um esquema mais polido de batalha. Muitas coisas aqui nessa lista inclusive são melhoradas com mods, né? Mas eu quero falar aqui do jogo Vanilla e do jogo Cru. Então a batalha do Skyrim Cru é uma coisa ruim. Embora que a gente até entenda porque ele mescla a primeira pessoa com a terceira pessoa, né? Em primeira pessoa algumas coisas ficam mais confusas de serem implementadas. Mas dá para fazer uma batalha melhorada, uma batalha mais eficiente, com talvez rolamentos. Ou talvez você simplesmente poder fixar a mira em algum inimigo. Seria uma coisa bem interessante, uma batalha bem mais aproveitada para o Skyrim, que é um jogo medieval. Você não precisa tanto daquela mira ali dele, né? Seria mais interessante uma batalha melhorada. Coisas que os mods já fazem muito bem, mas eu gostaria de ver no próximo jogo um sistema de batalha bem mais polido e bem mais caprichado. Outro segundo ponto aqui está a respeito das dungeons do game. Skyrim é recheada de dungeons, tem dungeons que são da hora pra caramba. Mas como tem muita dungeon, acontece que elas se repetem bastante. E muita coisa simplesmente só acontece dentro de dungeons. Não pode acontecer, sei lá, alguma coisa dentro de uma cidade ou dentro de uma parte externa do mapa. Basicamente, tudo você se resolve indo para dungeons, chegando até o final da dungeon, matando um possível chefe, algum inimigo. E assim concluindo a quest, de uma forma bem linear até. E as dungeons às vezes apresentam sempre os mesmos aspectos. Pouca coisa muda ali naquelas dungeons, você tem aquela sensação de repetição. E incomoda um pouco. Então eu espero ver dungeons bem mais elaboradas, dungeons com designs mais épicos. Com exceção daquelas dungeons que é só da quest principal. Quero ver todas as dungeons, mesmo aquela dungeon mais aleatória que você entra, ter alguma coisa, algum diferencial, alguma coisa mais bonita. A gente está falando de jogo possivelmente de próxima geração. Então essas coisas conseguem ser implementadas bem melhor do que foi no Skyrim, por exemplo. Então é uma coisa que eu quero realmente ver e quero presenciar umas dungeons épicas, bonitas e maravilhosas em The Elder Scrolls VI. E aliado às dungeons, eu gosto de falar também das quests mais melhoradas. A gente tem as quests do Skyrim, tem umas quests que tem uma história muito boa, um background muito boa por trás. Outras são bem mais simples, até a própria quest principal eu acho mais simples. Existem quests secundárias que são bem melhores que a quest principal do Skyrim, por exemplo. Oblivion também tem isso. Mas eu quero ver quests mais elaboradas, com caminhos diferentes, com opções de finais diferentes. Porque foi o que eu falei ali no último ponto. Basicamente as quests do jogo é o que? Você falar com o NPC, ele vai te apontar um problema. Você vai até outra pessoa para falar aquele problema. Aquela pessoa fala para você ir tal lugar para pegar tal artefato. Você entra na dungeon, explora e pega o negócio e volta. E todas as quests do jogo basicamente seguem esta mesma modalidade. É por isso que as quests, por exemplo, da Brotherhood ou do Guild dos Ladrões, acabam sendo legais. As pessoas gostam mais, pelo fato de ter algumas diferenças. Como você ter que roubar alguém na cidade ou pegar contratos de assassinato. Mas em geral, grande parte das quests se resume numa história, mandar você explorar uma dungeon e voltar para terminar a quest. Então, eu espero ver quests mais elaboradas. Quests que possam até interferir em outras quests. Que tenham até finais e caminhos mais ramificados. Seria muito bom ver isso em Veldas Scrolls 6. E também, quase implementando um pouco a questão da quest, mas no jogo geral, eu quero mais liberdade e mais detalhes. Skyrim já tem uma liberdade muito boa. É um mundo aberto que você pode sair e simplesmente ir para onde você quiser. Sem muita limitação de seguir a quest principal. Mas ainda assim, dá para ser mais livre. Dá para você explorar mais coisas. Outra coisa que eu gosto de falar é o Zelda. Que ele levou o nível de liberdade no nível bem maior que os jogos fazem. Que é o fato de você poder sair. E se você quiser simplesmente ir para o final do jogo, você pode fazer. Seria interessante ver isso em The Elder Scrolls. Seria interessante ver aquele detalhamento. Atento a todos os detalhes. Você poder fazer coisas no jogo. Do simples ao avançado. Coisas que você jamais imagina que dava para fazer. Também, né? Eu estou espelhando um pouquinho no Zelda. Que ele é um jogo que vai lançar tendências, né? Pelo fato da sua liberdade e seus detalhes. Então eu espero ver esses detalhes. Essas liberdades mais no próximo The Elder Scrolls. É uma coisa que combina muito com o ambiente, né? Desse jogo. Mais inimigos épicos é outra coisa que eu quero ver bastante. Temos ali os cavalheiros da Edras lá do Oblivion. Épicos dragões de Skyrim. Temos aqueles gigantes. Eu quero ver inimigos épicos. Eu quero ver dragões. Eu não quero foco nas histórias dos dragões. Porque a gente já teve esse foco no Skyrim. Mas eu quero ver dragões nesse jogo também. Eu quero ver inimigos legais. Eu quero ver inimigos gigantes, inimigos épicos, inimigos colossais se possível. Seria muito bom ver mais esse tipo de inimigo. Inimigos mais diferentes nas dungeons. Que não se repitam tanto. Embora o The Elder Scrolls tenha uma certa variedade de inimigos. Chega um momento que ele é tão grande que ele se repete muito. Mas a gente até entende. Porque são jogos já mais antigos. Hoje em dia, jogos mais atuais conseguem fazer esse nível de detalhamento de inimigos. E mais variedade de uma forma bem mais fácil. Então é uma coisa que eu realmente quero ver. Outra coisa que Skyrim, principalmente, foi muito criticada. É o número de bugs. Bethesda lançando o jogo sem bug. E praticamente não é Bethesda. Mas eu espero realmente que The Elder Scrolls saia com o mínimo de bugs possível. É uma coisa que eu acho que todo mundo quer. Porque, cara, sair um jogo bugado que atrapalha sua experiência é uma bosta. Então simplesmente coisas que bugavam muitas coisas nonsense que atrapalhavam a experiência do jogo. Simplesmente tinha bug de quest e não seguia em frente. Então você tinha esse problema. Coisa que no PC dava pra resolver com os comandos de console que o Skyrim tinha. Mas quem tinha console se ferrava muito. Você não conseguia resolver esse problema. Simplesmente não podia seguir a quest porque ela simplesmente bugou. A gente tinha que você criasse outro novo jogo. Ou se você voltasse num save bem antes. Então, infelizmente, bugs acontecem muito. E eu espero que eles trabalhem no foco de não sair com tanto bug. Vai sair com bug? Vai ter bug. Sim, é um jogo de mundo aberto. The Elder Scrolls é grandioso. Mas dá pra trabalhar, dá pra Bethesda trabalhar e focar um pouquinho nesses números de bugs aí que saem junto com seus lançamentos. Outra coisa que eu quero ver em The Elder Scrolls 6 é single player. Por favor, eu acho que não combina tanto um multiplayer num The Elder Scrolls. Com exceção, claro, do The Elder Scrolls Online que o foco dele é ser multiplayer. A Bethesda já lançou esse jogo. Esse jogo já tem esse foco. E lançar um próximo jogo, o próximo The Elder Scrolls, com o multiplayer, ou igual tá sendo feito com o Fallout 76, eu acho que não vai dar muito certo. E pode ser até que tenha alguns elementos de multiplayer se o Fallout 76 da própria Bethesda der certo. Eu acredito que eles possam tentar implementar isso no próximo jogo. Mas eu particularmente não quero ver. Eu gosto da experiência em single player. No máximo, talvez, que poderíamos ver, que eu acho que não seria tão ruim, seria às vezes um co-op numa dungeon. Mas você ficar com aquele foco gigante, você entrar numa cidade, ter um monte de players, essas coisas, não combina. E eu simplesmente não quero ver isso. Eu quero a experiência máxima ali no single player. No máximo com co-opzinho. Olha lá. Uma das coisas que eu senti muita falta no Skyrim, que você só consegue fazer com mods ou com comandos de console pra quem tem PC, é você resetar a aparência do seu personagem e poder resetar os perks. Isso também está atrelado à liberdade do jogo, né? Você começava com um personagem e você não podia alterar aquela aparência. E você pode fazer desculpas pra isso, né? Você pode falar, sei lá, apareceu um mago que tem magia, que consegue mudar a forma da pessoa, e você resetar a aparência naquele mago. Ou simplesmente não resetar a aparência, mas deixar mudar o cabelo, mudar a barba. Mudar essas coisas que é mais simples, tatuagens e etc. Eu quero poder ir num NPC, num lugar e poder fazer tatuagem, poder colocar coisas no meu personagem, seria muito legal. Poder simplesmente resetar uma build pra não ter que ficar farmando, farmando, farmando pra montar uma próxima build. Ou simplesmente ter que começar uma gameplay nova, por exemplo. Seria muito legal ver essa liberdade e esse fato de você poder resetar perks e poder mudar a sua aparência. Seria muito bem-vindo. Mais facções, por favor. É uma coisa que eu quero muito ver no próximo jogo, são mais facções. Eu particularmente adoro as facções do jogo, adoro as facções do Oblivion, adoro as facções do Skyrim. E eu quero ver mais facções no próximo jogo. Eu queria ver a volta da arena, por exemplo, uma coisa que eu senti muita falta, cara. A arena era uma facção que você simplesmente entrava e competia numa arena com vários inimigos diferentes. Era da hora pra caramba, cara. Eu senti séria falta da arena no Skyrim, por exemplo. Eu espero ver essas facções. Algumas facções dos próprios Deldas Closes antigos e facções novas mesmo. E também espero ver uma quest final, podemos dizer assim, em relação às facções melhores. Porque as facções têm quests muito boas, né? Só que todas as facções do Skyrim você tem uma sensação estranha. Que é assim, as facções estão meio fraquinhas. Você ergue essa facção, ela fica forte. Só que acontece um clímax, alguma coisa ali no roteiro. Que simplesmente desmorona tudo. Ou alguém trai, ou alguém ataca. E particularmente 90% das pessoas que tinham naquela facção são mortos. E você acaba vencendo, né? De certo modo a história. Só que você termina com uma facção com pouquíssimos membros ali. E você se sente uma sensação de solidão muito grande, cara. Você não poder repopular aquela facção novamente. Colocar NPCs novos, NPCs marcantes naquela facção. Que não sejam só NPCs aleatórios. Eu senti essa muita sensação de abandono, né? Quando você termina uma coisa de facção. Porque ela fica muito cortada. Parece que morreu todo mundo. E você fica com uma sensação muito de vazio. É muito estranha. Então eu espero ver isso aí com histórias melhores de facções. E com conclusões de histórias melhores. Ou que eu possa pelo menos reerguer a minha maldita facção. Por favor. E por último, nosso último ponto aqui dessa lista. É em relação aos NPCs também. Como eu falei nas facções aqui acima. Eu espero ver melhores NPCs. Mas nesse quesito eu quero ver melhores NPCs no seu design. Eu quero ver mais variedade no design dos NPCs. Eu acho que vai ter mais variedade de customização. Muito provavelmente. Então se eu tiver essa muita variedade de customização. É mais fácil ter mais NPCs gerados com variedades. E coisas diferentes. Então. Eu quero ver NPCs melhores. Eu quero ver expressões faciais melhores nos NPCs. Coisa que é basicamente nula, né? Nos jogos Elder Scrolls. São expressões faciais. Mas a gente está falando de um jogo possível de próxima geração. Então tem como a gente ter todos os NPCs. Pelo menos com uma expressão facial aí. Levemente feita. Inteligência artificial. Outra coisa que os NPCs pecavam muito. Uma inteligência artificial muito bosta, cara. Também espero ter essa melhoria aí. E que eles consigam implementar NPCs épicos. NPCs mais marcantes. Com panels mais detalhados. Seria muito bom. Muito legal ver isso no próximo jogo. E bem, essa aqui é a minha lista das coisas que eu gostaria de ver no próximo The Elder Scrolls. Se tem aqui coisas que vocês querem acrescentar. Óbvio. Sinta-se livre. De deixar aqui nos comentários para eu poder saber, ok? E se tem alguma coisa aqui que você não concorda, por exemplo. Você pode também deixar aqui nos comentários. Não tem problema. Então eu fico por aqui. Um grande abraço a todos. Esse é o vídeo. É nóis. E fui! E aí